Todas as coisas, elas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Tito 1,15. Se você conhece alguém que não consegue confiar em ninguém, acha que todo mundo está mentindo, fica só julgando as outras pessoas, vê pecado em tudo e pensa que tudo é proibido. E ainda diz que tudo pertence ao inimigo, então é bem provável que essa pessoa esteja com a sua consciência contaminada. As pessoas que carregam esses fardos cada vez mais pesados, fazem isso porque se deixam dominar pela ideia de que o amor de Deus precisa ser conquistado. Ninguém é merecedor do amor do Pai, mesmo assim Ele nos ama e manifestou sua graça e o seu amor através de Jesus Cristo. Ninguém é merecedor do amor do Pai, mesmo assim Ele nos ama. Ninguém era ela ameaçada para o amor do Pai e Goku, excess tempo ele era investido, Ninguém era um matérito. Ninguém era um war.